Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Quero agradecer você que já se inscreveu no canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, acione aí o sininho para você poder receber notificações sempre que nós publicarmos aqui um conteúdo novo e assim você não perde nada de informação que nós trouxemos aqui para o canal. Quero reforçar que esse é um canal dedicado a trazer os aspectos das operações de comércio exterior e você pode fazer aqui sugestão de algum tema específico da área que você gostaria que nós trouxéssemos aqui para o canal. Para nós vai ser um prazer poder atendê-lo. Também quero reforçar que nós estamos com nossa página no Facebook e no LinkedIn também com conteúdo informativo para você, Nautalogger, você pode nos seguir nessas páginas e também no nosso Instagram, Nautalogger Oficial. Lá você também vai poder seguir o conteúdo que a gente publica, que a gente traz de novidade sobre comércio exterior. E esse é um vídeo para a gente dar continuidade a nossa série de vídeos sobre os incotermos 2020. Nós começamos as gravações aqui dos incotermos, explicamos o que são os incotermos, já fizemos uma primeira publicação sobre o detalhamento do primeiro incotermo da lista dos 11 incotermos e agora nós vamos falar aqui sobre o segundo incotermo desta lista de 11 incotermos. O segundo incotermo da lista é o incotermo que atende pela sigla FCA ou Free Carrier. Esse incotermo, ele significa livre no transportador. E ele tem alguns aspectos interessantes a serem observados. Ele não é um incotermo de uso exclusivo de uma única modalidade de transportes. Ou seja, você pode comprar ou vender no incotermo FCA em qualquer modalidade de transporte. Há quem acredite que o incotermo FCA é de uso somente do transporte rodoviário. E na verdade, ele não é. Ele pode ser usado em qualquer modalidade de transporte. A diferença é que o incotermo FCA, quando as partes, comprador e vendedor, estabelecem o seu uso, as partes devem determinar o local de entrega. E este local de entrega, ele será sempre dentro do território do país de origem da mercadoria. Ou seja, esse incotermo, ele não é um incotermo que ultrapasse fronteiras. Ele fica sempre dentro do país de origem. E aí, a publicação nos traz duas possibilidades de entrega. Essa entrega por parte do vendedor, ela vai ocorrer de duas maneiras. A primeira delas é quando o vendedor e o comprador pactuam que o local de entrega da mercadoria será as instalações do próprio vendedor. Ou seja, o vendedor entregará a mercadoria ao comprador dentro de suas próprias instalações. O segundo momento será quando o comprador estabelece um outro local para que essa mercadoria seja entrega. Quando isso acontece, o vendedor encerrará as suas obrigações de entrega com o comprador no momento em que ele transportar essa mercadoria até o local designado. Note que, quando a mercadoria é entregue nas instalações do próprio vendedor, cabe ao comprador contratar o veículo que vai vir coletar. Quando a mercadoria deve ser entregue num local fora das instalações do vendedor, cabe ao vendedor contratar o veículo que vai entregar aquelas mercadorias. E aí, nós nos deparamos com um momento da transferência dos riscos. Quando o veículo vem coletar nas instalações do vendedor, o vendedor transfere os riscos com a mercadoria ao comprador quando ele carrega a mercadoria para dentro do veículo transportador. No outro momento, se ele entrega a mercadoria no local designado, ele transfere os riscos ao comprador quando esse veículo contratado pelo vendedor ou o veículo próprio do vendedor, ele chega até esse local de entrega. Por quê? Porque descarregar a mercadoria do veículo transportador, neste caso, é uma obrigação prevista no Incoterm 2020 para o comprador, o importador. Cabe a ele fazer o descarregamento da mercadoria. E aí, a partir desse momento, o risco com essa mercadoria se transele do vendedor para o comprador. Ou seja, no momento em que o comprador está descarregando a mercadoria, havendo algum dano à mercadoria por um acidente que seja no descarregamento, essa mercadoria já está na responsabilidade do comprador. O vendedor não tem obrigação com o comprador em estabelecer a pólice de seguro em nome do comprador para dar a ele cobertura com a operação e, tampouco, o comprador tem a obrigação de fazer a pólice de seguro em nome do vendedor. Daí, cada uma das partes precisa estabelecer as suas apólices de seguro considerando as coberturas até o momento das suas obrigações. Se ambos preferirem não realizar um seguro, não há nenhum problema. Porém, havendo o sinistro na operação, as partes devem assumir cada uma as suas responsabilidades. Uma vez que o vendedor exportador entregou as mercadorias para o comprador, ele tem ainda mais uma responsabilidade com a operação no Incoterm FCA. É ele o responsável por cumprir com as formalidades aduaneiras no lado do país de origem. Ou seja, as formalidades aduaneiras para exportação. Então, o vendedor, o exportador, ele cumpre com o desembaraço das mercadorias do lado do país de origem. Inclusive, todos os custos que demandar esse desembaraço aduaneiro são de responsabilidade do vendedor, incluindo impostos e taxas sobre as mercadorias exportadas. Caberá ao comprador realizar a liberação aduaneira das mercadorias quando essas mercadorias chegarem no país de importação, ou seja, no seu país. No caso, o vendedor não tem obrigação de cumprir com liberação aduaneira no país do importador. Cabe ao próprio importador fazê-lo. Porém, o exportador, ele deve dar assistência ao importador relacionado a qualquer documentação ou informação que seja necessário para que ele, lá no país dele, cumpra com as formalidades. Cabe ainda ao exportador cuidar para que o produto a ser exportado, ele possua embalagem ou embalagens corretas para exportação. Ou seja, embalagens que sejam adequadas para serem exportadas. Inclusive, as marcações de volumes nessas embalagens também é uma responsabilidade do exportador. E para finalizar o encontro MFCA, existe um ponto lá na regra 10 que estabelece os avisos. E um dos avisos muito importantes que tem que ser observado entre comprador e vendedor, diz respeito ao momento em que a entrega acontecerá. Se o vendedor está pronto para realizar a entrega, seja nas suas instalações ou seja no local determinado pelo comprador, e esse comprador não pode, naquele momento que foi pactuado e horário, realizar a coleta ou a desova se for um lugar fora das instalações do vendedor, o comprador precisa avisar o vendedor com um mínimo de antecedência para que o vendedor, primeiro, não deixe disponibilizado a mercadoria em suas instalações, ou possa negociar essas mercadorias com outro comprador, ou que ele não saia para realizar a entrega, havendo assim um custo para fazê-lo. Se o comprador não fizer, não der esse aviso prévio ao vendedor, o vendedor poderá transferir ao comprador já todos os custos e riscos com essa mercadoria. Da mesma forma, o vendedor precisa avisar o comprador que ele não está apto a realizar as entregas naquela data, naquele momento pactuado. Então, para você que vai negociar dentro do Incoterm FCA, é muito importante se ligar nesses aspectos que comentamos aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like aí para nós, compartilhe o vídeo para nos ajudar a fomentar cada vez mais esse canal e até o próximo Incoterm.